Mas a gente tava indo jogar futebol na Serra. E qual era o papo? Era assim, mano. Era simples. Galera, vamos cinco pessoas só. Então não chama muita gente. Vamos cinco pessoas por carro. Eu já vou me defender, porque o Jonas que me chamou. Tá, beleza. Então eu já tenho essa... E era assim. Ó, a gente tem três carros, então chama quinze pessoas. Beleza. Fechou, mano. Sem erro. Tamo em três carros, cinco pessoas e tal. E o que acontece? Ah, dezesseis não dá nada. Vai um carro com uma pessoa a mais e tal. Ah, beleza. Vai. Dezesseis tá bom. Ah, então vai uma pessoa a mais por cada carro. Vai seis em cada carro. Mas fechou, galera. Fechou. Mano, chegava na igreja, tinha, mano, trinta pessoas, mano. Trinta moleques da TAV. Eu falei, ah, caramba. Como que ia falar pros moleques? Não, não vai. Não tem como, mano. Tipo, mó desfeita. Eu lembro que o João Flávio metia aquela que o carro dele não subia e tal. É, aí tinha que pegar uma carro emprestada. Um com dois, só que foi o seu, quer dizer, do seu pai, né? E do Douglas. A gente pegou emprestada no do Douglas. E aí, o que acontece? A gente tava indo pra serra, só que um carro tinha doze pessoas, o outro tinha treze, maluco. E aí um tava dirigindo eu, o outro tava dirigindo o João Flávio. E é bem aqui no caminho onde eu moro logo. Tipo, na rua do Horto, você continua, vai pra serra ali, sobe, passa o velhão e vai pra casa do João Marcos. Sempre o João Marcos envolvido, você vê, né? Sim, sim. Eu acho que o problema é ele. É, o problema é ele. Mas a gente foi, subiu. Aí o que acontece? Deu pra perceber que tinha blitz, só que não tinha mais o que fazer. Mano, só esperar a sua vez da blitz. Só que o que acontece? Eu cheguei antes e eu dei um toque no João Flávio. João, tá tendo blitz. Aí o João falou, já era, já tô nela. Só que ele tava atrás de mim, só que ele tava na fila também já. Não tinha o que fazer, mas se a gente tentasse dar uma fuga, ele ia dar uma fuga. Amor de Deus, é mais fácil enfrentar as consequências da sua responsabilidade, né? Então a gente foi lá. Mano, só que o que deu? No meu carro tinha duas pessoas na frente, quatro atrás e três no porta-mala. Três ou quatro no porta-mala? Normal, né, mano? Mano, o que acontece? Não, tinha cinco atrás ainda. Cinco atrás e três no porta-mala, quatro no porta-mala. Era muita gente, mano. E aí o que acontece? Parei na blitz assim, olhei pro policial. E os moleque lá no porta-mala fizeram o quê? Abaixaram. Lógico. E aí ficou cinco atrás. Mas eu não sei, alguém tentou dar uma escondida assim e tal. Aí o policial, pra onde vocês estão indo? A gente tá indo na serra, no condomínio de um amigo meu jogar bola. De onde vocês estão vindo? A gente acabou de sair de um culto da igreja, era um domingo depois do culto. Era um bando de vagabunda, né? Domingo, depois do culto, vindo jogar bola. E eu trabalhava, nem sei porque eu tava fazendo esse rolê. Mas, eu agitava os rolês, na verdade, né? Mas, assim, olhei pro policial, tá, beleza. Aí ele falou, então tá bom, pode passar. Falei, mano, você não acredita? Sempre foi Deus. Mas você pergunta, não tem certeza? Não, eu passei, fui embora. Mano, a gente comemorou mais do que, mano, um gol do Neymar, sabe? O nível da comemoração foi muito alto. Então, mano, saiu da Blitz, a gente começou a gritar e tal. Só que ainda tinha o João Flávio pra passar. E eu ainda falei assim, eu ainda falei assim, ó, a Duster atrás ali tá comigo também. Os moleque tão indo jogar bola também. Aí ele falou assim, ah, beleza, eu vou avisar o pessoal, então, pra liberar eles também. Então, eu falei, mano, suave, estourando. Quando eu ligo pro João Flávio, o João Flávio não atende. Não atende, não atende, não atende. Eu falei, mano, aconteceu alguma coisa. Daqui a pouco, o João Flávio atendeu. Aí ele falou meio baixinho, assim. Mano, ferrou, mano. Os caras me pararam aqui, vão ser presos, mano. Sei lá o que vai acontecer e tal. Vamos falar baixinho. Vocês conhecem, quem conhece o João Flávio, conhece. Não, fez aquele drama nível João. O João Flávio é dramático pra caramba. Você sabe, né, João? Você é dramático pra caramba. Eu já imagino... Do jeito que ele falou, todo mundo já imaginou cinco estrelas do GTA, pra você ter uma ideia. Tinha um helicóptero em cima dele. Moleque dramático. Só que, de fato, se eu não me engano, ele até recebeu voz de prisão nesse dia, tá ligado? Foi, ele falou que é policial, né, feminina. É, deu uma voz de prisão pra ele. Só que acontece, eu subi na serra, deixei os meninos na frente do velhão, mano. E é mó perigoso lá. Eu fiquei na frente do velhão. E o melhor, e o melhor que tava eu e o Daniel, e a gente, e nós távamos entrando no debate pra ver se cacete era palavrão, mano. Aleatório. A gente correndo o perigo de... Nós tá desesperado lá e nós lá discutindo. E aí, eu deixei os moleques no meio da serra, desci, com o carro vazio. E fui, parei na Blitz, mano. Tipo, eu mesmo cheguei na Blitz, parei assim, falei assim, ó, então, eu tô com os moleques aí, tô com o carro vazio, eles tão com pessoas a mais. Então, tipo, resultado. Eles foram parados. Por que que eles foram parados? Tem um detalhe. Eles pararam na Blitz, mesmo padrão. Pra onde vocês tão vindo, pra onde vocês tão indo. Perdão. Aí, eles chegaram. Beleza, trocando ideia com o policial. O policial até percebeu que tinha gente a mais. Só que, mano, até aí tudo bem, o policial ia liberar. Até que alguém resolveu do porta-malas fazer assim, ó. Não vamos citar nomes. Opa! Quem que fez isso? Foi o Surrer, mano. Surrer. Salve. Que salve diferente, né? Não, te amo, Surrer. Tamo junto, mano. Mas, assim, foi muito louco, porque o Surrer resolveu dar uma olhadinha pra ver como que estavam as coisas. Aí, o polícia. Vocês acham que eu sou trouxa? Vocês acham que eu sou retardado? Desce todo mundo. Mano, carro de circo. Imagina aquele carro de palhaça. Carro de circo. Começou a descer, tal, mano. Treze nego do carro. Pronto, mano. O que acontece? Receberam voz de prisão. O João Flávio recebeu voz de prisão. Só que acontece. Eu cheguei. E aí, eu cheguei. Eu falei assim pro cara, pro policial. Falei assim, ó. Tô com a galera e tal. Aí, mano, eu comecei o discurso. Eu falei, mano, eu sei que a gente tá errado mesmo. A gente tem que pagar por isso. Tá errado. Mas eu tô com outro carro aqui. Eu liberei. Já deixei os moleques lá. Tô com o carro livre. Os dois carros dá pra levar a galera. Deixa a gente ser liberado e tal. Aí, o policial falou desse jeito. Falei assim, ó. Eu vou liberar vocês. Porque vocês estão indo da igreja. Vocês não tão fazendo nada errado. Vocês tiveram uma atitude errada. Mas vocês não tão com má intenção. Então, eu vou liberar vocês porque você tá com o carro livre. E aí, liberou. Mas se eu não tivesse voltado, o João Flávio teria sido levado pra delegacia. Ele, obviamente, não seria preso. Mas ele teria sido levado pra delegacia. Ele teria que ter chamado responsável. E pra vocês terem ideia da questão que no último podcast o Pedrosa tava aqui. E o Pedrosa falou que ele literalmente não conta pra ninguém que o pai dele era delegado. Porque ele tava nessa situação rindo. Todo mundo desesperado, ele rindo. E ele não quis contar pra ninguém que o pai dele era delegado. Pelo menos pra dar uma ajudada, né? Pelo menos pra ninguém que o pai dele era delegado.